Hoje eu quero iniciar uma série aqui no canal chamada O QUE ESSE BOTÃO FAZ? Onde eu vou explicar o que cada botão da pedaleira Bocha T100 faz. É importante a gente entender isso para a gente conseguir dominar a pedaleira e tirar o melhor som dela. Então de repente para você que já conhece a pedaleira, seja um vídeo meio iniciante, mas a gente vai bem a fundo em cada função de cada botão. E hoje eu quero falar sobre o botão Write. Ele é só para salvar pets ou tem outras funções? Vão lá para o vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vander Ponzo e seja bem vindo ao meu canal. Aqui a ideia é passar para você coisas que realmente vão funcionar na vida real sem enrolação. Então já se inscreve aí no canal que todas as quintas-feiras tem vídeo novo. Então se você curte música, curte guitarra, curte equipamento, pedaleiras, pedais, aqui é o seu lugar. Hoje vamos falar do botão Write que é conhecido como o botão que a gente salva os pets. Mas ele tem outras funções bem interessantes que vale a pena a gente conhecer. Vamos para a pedaleira que eu vou mostrar para vocês na prática como usar. Vamos lá! Então vamos lá! A primeira função desse botão que todo mundo conhece. Mas é legal a gente falar porque tem muita gente que está conversando aí. Beleza? A primeira opção é salvar pets. Então eu vou clicar em Write. Depois que eu editei meu pet, está tudo certinho, eu clico em Write. Com o Knob 4 eu consigo trocar de opções. Mas vamos falar da primeira, que realmente é salvar. Nessa outra página eu tenho aqui onde eu quero salvar. É só mudar aqui. Eu posso ver em qual lugar, em qual banco eu quero salvar. Eu vou salvar no mesmo, certo? E aqui posso renomear esses pets. É muito simples. Com o Page eu vou trocando aqui de caracteres, posso dizer assim, né? Com o Knob 8 eu vou trocando de letra, certo? Aqui um 7 maiúsculo e minúsculo. Aqui eu vou mudar para esses símbolos, né? Então é bem tranquilo. Se você ler aqui em cima, você vai ver as funções para esses botões também. Cursor, justamente é trocar o cursor aqui, né? Easy Tone seria para deletar letras, certo? E o Ctrl Expressor seria para você colocar um espaço. Depois que você fez isso, tudo certinho, selecionou o local, é só clicar em Write de novo. Fechou? Agora vamos falar sobre as outras funções que você tem aqui no Write. A primeira, a segunda aliás, né? Com o Knob 4 eu vou colocar. É muito simples para você trocar um pet com o outro. Então isso pode facilitar a sua vida ali para você organizar os seus pets. Então é só você procurar aqui no Tragedy, né? 5, ó. E você vai lá e procura por qual pet você quer trocar um pelo outro, né? O próprio símbolo aqui já está mostrando. Então se por exemplo eu quisesse colocar aqui no... Esse aqui, ó. Drive Guns, né? Eu só colocaria aqui e apertaria Write para executar. Certo? Não vou fazer isso porque eu não quero bagunçar a minha pedaleira agora. Mas você poderia fazer isso. É uma coisa rápida para você trocar dois pets aí. De uma forma bem prática. A terceira opção é o Initialize. O próprio nome já disse. Ele vai zerar todas as configurações. Você vai começar do zero. Isso é legal. Eu quero inclusive fazer um pet assim. Um vídeo assim, né? Começando um pet do zero para você entender como começar um pet. Qual é o conceito. Ideias para você criar os seus próprios pets. Se inscreve no canal porque logo logo nós vamos ter esse vídeo. Então eu venho aqui em Write para executar. E aqui eu seleciono qual pet eu quero zerar. Iniciá-lo. E é só clicar em Write para zerá-lo. Beleza? Vamos escolher um aqui lá para o final. Vou lá para frente. O 18.3 Load Rope. Esse aqui já veio com a pedaleira. É só clicar aqui e ele vai zerá-lo. Você pode ver aqui que está tudo do zero. Conforme de fábrica, né? Conforme ele veio. E aí você pode trabalhar tudo do zero. Vamos voltar lá para você ver. Nem nome ele tem, né? Então você vai ter que dar nome no coitadinho. Vamos voltar lá para o nosso primeiro. Lembrando que você não adquiriu meu pack de timbres da Boss GT100. Vale a pena você comprar. É só clicar aí na descrição do vídeo. Vamos lá mais uma vez. Write. E vamos para a quarta opção que é bem interessante. Que é para você salvar no kick setting. O que é isso, né? Quando você salva configurações. E por exemplo, uma distorção de um delay. E você pode acessá-las em outros patches. Isso ajuda bastante você a não precisar fazer tudo de novo. De repente você quer o mesmo delay em outro patch. Você pode salvar isso. Certo? Então aqui ó. Vamos lá. Coloquei aqui no Source. Está vendo o Source? Preamp A. Então eu posso selecionar o que eu quero salvar no kick setting, né? De cada patch. Então eu vou mudando aqui para vocês verem lá. Overdrive. Está vendo? Delay. Eu posso salvar lá. Depois acessar isso. E posso até realmente nomeá-lo. Se eu quiser. Usando a mesma forma de nomear patches. Eu posso colocar o nome dele de Overdrive 1. Overdrive de Blues. Já que já está o nome, né? Mas deixar um negócio mais personalizado. E se eu salvar isso. Vou salvar aqui só para a gente ter uma noção. Vou vir aqui em Write. Certo? E lá quando eu for editar, por exemplo. Eu vou, lógico, no Overdrive. E se eu clicar aqui no Page para a esquerda. Eu vou ter aqui o meu kick setting. E está aquele aqui ó. Blues. Crunch. Que eu salvei. Então ele já vai estar pré-estabelecido. Eu vou conseguir acessá-lo aqui. No kick setting. É só você em qualquer banco. Qualquer efeito. Você jogar para a esquerda. E mudar aqui. Certo? Já tem alguns salvos. Mas esse que eu salvei. Legal? Vamos para a última opção. que é bem legal. É bem útil. Eu já usei em alguns vídeos. Lá na quinta opção. Que é Change A e B. O que acontece, né? Às vezes a gente quer usar um canal estéreo. Aqui no pré-ample. E ele tem que copiar cada parâmetro para ficar igual, né? A gente quer usar o mesmo amplificador. De repente só mudar microfonações. É... Jogar uma para cada lado da Mix, né? Então... Isso é legal porque você pode copiar o canal A para o canal B. Basta você selecionar aqui, né? Você pode mudar aqui ó. Do A para o B ou do B para o A. Né? Vai da sua necessidade. Então você colocou aqui. Aperta o Right. Ele vai copiar o mesmo pré-amplificador para o canal B. Vamos executar aqui só para a gente ver. Executei. Beleza. Vamos lá. Olha aqui. Como eu tinha um compressor aqui, né? Antes ficou meio escompassado aqui. Mas visualmente... Pode ver que as mesmas configurações do Clean to Win estão aqui, estão aqui. Então de repente é legal. Eu deixei dois canais. Um com compressor e outro sem. Então quando eu alterno entre eles. Vai manter o mesmo timbre. A diferença é que esse aqui vai estar com o compressor. Isso aí. Tudo legal. Então é isso galera. Eu acho que deu para a gente entender muito legal sobre esse botão Right. Que tem funções diferentes, né? Do que apenas salvar um patch. Logo, logo faremos vídeos falando de outros botões. É óbvio que o Exit a gente não precisa fazer, quer sair, né? Mas vamos fazer um por um para a gente entender melhor tudo. Que assim a gente vai dominar a pedaleira e poder criar os nossos próprios timbres. Beleza? Beleza pessoal. Eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Deixe outras dúvidas sobre a pedaleira GT100. Sobre música, sobre improvisação, sobre guitarra. Porque isso ajuda bastante a gente a criar novos conteúdos para vocês. Não se esquece de deixar seu like aí. Porque isso ajuda a gente a crescer cada vez mais e levar conteúdo para você. Toda semana. Não custa nada, né? Aciona o sininho para receber as notificações. Me segue lá no Instagram. É isso aí galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!